Boa noite, boa noite a todos. Reputo como um resultado muito ruim. Não estava no nosso planejamento. Deixar esses dois pontos hoje em casa era um jogo de fundamental importância, sair vitorioso. Mas a gente teve de bom futebol só até o gol. Nós conseguimos jogar bem até o gol. Tudo aquilo que a gente planejou para o jogo. Mas depois do gol a gente foi muito mal. Muito aquém. A gente perdeu duelos defensivos. Não ganhamos uma bola aérea parada defensiva. E esse gol do Penedense já estava amadurecendo. Porque já no primeiro tempo a gente perdia todos os duelos. Tentamos corrigir no intervalo. E a gente volta para o segundo tempo. Tomamos o gol. E aí eu tentei algumas articulações. Mais propositiva. Jogar somente com o volante. Dois meias e três atacantes. Eu acho que o time até um certo momento se encontrou. Mas as ações e as decisões foram muito aquém do que tinha que ter. O controle. Primeiro o controle emocional do jogo. Depois o controle técnico. Para que a gente pudesse circular essa bola. Coloquei dois jogadores que têm um arremate muito bom de fora da área. Que é o Marcinho e o Rafinha. Centralizei mais o Juninho. Coloquei o Romulo para encostar um pouco mais no nosso centroavante. E acabou não funcionando. Então foi um jogo muito ruim. A gente acaba deixando dois pontos. E aí vamos para a última rodada. Precisando de uma vitória fora de casa. Você já fez de tudo? Tempo suficiente para preparar a equipe? Mudanças que foram feitas? Como é que você se vê nesse momento? Diante dessa situação do CSA. A situação tão delicada no campeonato, Carlos? A gente mesmo que se colocou nessa situação. A gente se colocou nessa situação. A gente teve... Nós tivemos um alento no jogo de quarta-feira. A equipe se ouviu muito bem. Mas hoje voltou a cometer os mesmos erros. Insegurança no passe. Insegurança para jogar. Foi uma equipe muito insegura. Principalmente no segundo tempo. Nós ofertamos ali duas, três... Nós demos duas, três chances. O Benendense fazer o gol da vitória. Então assim, o segundo tempo foi um segundo tempo de muita insegurança. Sinceramente, parecia até um time que não treinou para esse jogo no segundo tempo. E isso aí me deixa muito chateado. Me deixa muito consternado. Porque a gente trabalha demais. A gente trabalha muito no dia a dia. Para que a gente seja aquela equipe que foi até o gol. Depois houve uma desconcentração. Nos controle emocional. As nossas realizações técnicas foram muito aquém. Nos desorganizamos. Perdemos duelos. E aí voltamos a ser a equipe que estava sendo anteriormente. E aí no final, vou te ser sincero. Eu saí com esse ponto. Foi até... Pelo que o jogo se desenhou. Eu sou um cara muito sincero. Foi até um ponto que... Pode ser o ponto que vai nos ajudar a classificação. Mas... Mais uma vez, eu deixo o jogo muito chateado. Muito entristecido. Pelo que a minha equipe desempenhou isso. Dentro da partida. E agora é trabalhar. A semana que a gente tem. Trabalhar para essa decisão. Esse jogo decisivo em Palmeiras dos Índios. Já não é a primeira vez que eu... Que eu passo por essa situação. Em 2022 eu também passei. E acabei alcançando a classificação. E... É... Agora é ter tranquilidade. Mesmo com um jogo adverso desse. Fazer uma boa semana. Fazer as melhores escolhas técnicas e táticas. E da escalação. Para que a gente possa buscar essa classificação. É... Eu estou convicto que a gente vai conseguir. É... Cabo, boa noite. É... O CSA já demonstrou que ele não tem conseguido funcionar sob pressão. E agora com os resultados que ainda restam. O CSA pode ir para a última rodada. Fora do G4. E dependendo de um resultado que vai além do dele. Como vai ser trabalhado essa equipe durante essa semana. Para além do técnico e toda essa parte do futebol. Mas o mental desses jogadores. É... Eu acho que como a gente pega o CSA. Eu acho que a gente só depende da gente. É um confronto. Mesmo eles ganhando amanhã ele passa a gente. Mas é um confronto direto com eles. A gente está na frente do Penedense. A gente acaba com uma vitória classificando. Então a gente só depende da gente. Eu acho que o fator emocional está influenciando muito. Entendeu? A gente vê que... Que chega a certo momento da partida. Os jogadores se desconcentram. E a parte emocional não deixa eles executarem aquilo que... Que eles têm de melhor. Que a gente sabe a qualidade dos atletas. Isso sem sombra de dúvida. Então eu acho que o fator emocional é um fator que está sendo prepoderante para esse momento que a gente está vivendo. E a gente agora trabalhar o fator emocional. A força mental dos atletas. Para que a gente possa reverter esse momento. Marcelo, boa noite. E esse momento não é especificamente apenas a sua passagem. Antes disso, no ano passado, o CSA já vinha com muitos altos e baixos. Quando você chegou, o time permanece com esses altos e baixos. Eu queria saber de você. Esse final de semana completa um mês do seu trabalho aqui já no CSA. Durante esse período de trabalho. O que é que você já consegue perceber de evolução? Dá para falar em evolução? Não sei. 10, 20, 30. O quanto esse time consegue ter a cara do Marcelo Cabo já? Eu acho assim. A gente evoluiu quando eu cheguei para cá. A gente só não conseguiu desenvolver hoje. Aquilo é o aspecto que a gente evoluiu fisicamente, tecnicamente, taticamente. Eu acho que, tanto que existe uma evolução que até o gol a gente estava jogando muito bem. A gente estava dando as ações do jogo. Fazendo as organizações de jogo que a gente trabalha. Mas eu acho que depois do gol a gente se desorganizou e ficamos muito espaçados. E aí depois, com o passado do tempo, a gente não conseguia realizar o gol que nos daria a vitória. Então essa pressão acabou sendo exercida diante dos atletas. E aí sim, a gente vai continuar trabalhando. Buscar a evolução da equipe. Hoje a equipe evoluiu. Porque você faz uma partida como fizemos na quarta-feira, independente do resultado, do adversário. Mas a gente colocou em prática aquilo que a gente trabalha. E hoje a gente não conseguiu colocar em prática. Então é aquilo que eu falei anteriormente. A gente tem que estar convicto do trabalho que a gente faz no dia a dia no CT. Uma coisa que a gente trabalha bastante para que a gente possa obter os resultados. A gente sabe que foi um resultado ruim. Mas a gente precisa continuar tendo convicção, trabalhar essa semana. A competição ainda só depende de nós para a classificação. E a gente vai trabalhar bastante para classificar. Se tiver que tomar alguma decisão, a gente vai tomar internamente para que a gente possa sempre buscar o melhor para o CSA. O tipo de decisão, Carlos? Ah, eu vou a partir de amanhã analisar o porquê que a gente teve essa atuação tão ruim. Entendeu? A gente já tem uma ideia do que a gente viu no jogo. E aí agora analisar todo um contexto. É o momento de ter que tomar decisão. É o momento. Eu sou o líder dessa equipe. Então eu nunca vou me refutar de tomar as decisões que tiver que tomar. as decisões melhor para o CSA, não para o Marcelo Cabo, não para os jogadores. Mas a decisão, as decisões que a gente vai ter que tomar para poder buscar essa classificação. Então compete a mim trabalhar, tomar as decisões para que a gente possa ter uma equipe muito mais forte sábado que vem, semana que vem, do que nós tivemos hoje. Então a gente vai partir de amanhã contextualizar aquilo que a gente vai levar para o próximo jogo. Até pelo fato de você não poder fazer muita coisa diante do grupo que está fechado. O grupo é esse, né, Carlos? É, o grupo é esse. Mas a gente tem que arrumar a solução dentro desse grupo. A gente tem que solucionar dentro desse grupo. A gente deve uma resposta ao nosso torcedor. A gente deve uma resposta à imprensa. Isso aí eu estou aqui para dar a cara a tapa e dizer que nós estamos muito aquém. A única coisa que eu digo para vocês é que eu não estou com vergonha, não. Porque eu trabalho todo dia muito. Trabalhei, eu trabalho de segunda a segunda muito. Então assim, quando o cara tem dignidade que ele vai para o seu trabalho e dá o seu melhor, você não tem que pedir desculpa. Você tem que entender o momento que você está vivendo e trabalhar mais ainda. É o que eu vou fazer. Mas eu estou aqui. A gente está devendo muito. Está devendo muito. Está devendo muito. Dentro das duas competições. O CSA hoje nem é sombra da história do CSA como equipe. Nem é sombra. Muito aquém. Muito aquém. Então assim, eu vou trabalhar bastante para reverter esse quadro. Para que a gente possa ter dias melhores, momentos melhores. A verdade é o seguinte. Enquanto a gente tiver chance, a gente vai buscar. E a chance está só dependendo da gente no sábado. Então eu já te digo. Eu vou para o meu quinto estadual. Eu já vivi muito isso. Todos os estaduais que eu disputei, eu venci. E não vai ser diferente do que eu vou buscar nesse estadual. Então a gente vai trabalhar como o jogo mais importante da minha carreira para o próximo final de semana. Acabou hoje na saída dos atletas. É muito... A torcida estava sentindo o direito dela de protestar. E houve esse protesto. Mas um jogador em especial parece que se salvou desse momento e acabou sendo aplaudido. Que foi o Juninho Valora que disse que a torcida realmente estava certa de cobrar. O que dizer para esse torcedor agora? Nesse momento do CSA. Está faltando alguma coisa nesse trabalho interno com a equipe? Com o CSA como um todo? Porque a gente sabe que um time vai muito além dos jogadores e de comissão técnica. A torcida tem razão de protestar. Acabei de falar agora que, talvez de todas as minhas passagens aqui que eu tive no CSA, foi a mais aquém a essa agora. Em termos de que a gente pode entregar para o nosso torcedor. É uma realidade. A gente não vai fugir da realidade. Um líder assume as suas responsabilidades. Não adianta ter desculpas e álibis. Eu, como líder, tenho que assumir essa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela, na questão de dentro de campo, passa por mim, pelo corpo técnico que eu lidero. A gente precisa entender o tamanho do CSA, o clube que a gente representa. E a gente sabe que a torcida está chateada, triste e dolorida pelo passado recente. Eu não quero contextualizar o que aconteceu para trás. Eu tenho que contextualizar o que está acontecendo agora. E a gente está entregando muito pouco para o nosso torcedor. Então, a gente precisa ter silêncio, que é um momento de silêncio. É um momento de trabalhar muito, trabalhar muito. Eu tenho certeza que a gente vai classificar no próximo final de semana. E a gente vai entregar ao torcedor a classificação. E, se Deus quiser, virar essa página da dificuldade que a gente está vivendo. E viver um novo momento dentro da temporada. Marcelo, na sua chegada lá atrás, você tinha falado de forma muito clara. E, obviamente, para o CSA como um clube grande que é. Você tinha falado que todas as competições o time entra para vencer, entra para ser campeão. A gente está olhando esse cenário hoje. Claro, pode ser até uma pergunta difícil de responder por você ser um líder, por você estar à frente de um elenco. Mas, pensando já em uma Série C, apesar de a gente ter o campeonato alagoano. Hoje seria difícil, com esse elenco que o time tem hoje, conseguir disputar bem uma Série C. É preciso já pensar também dessa forma? Ou não? Concentração total na Alagoa? Meu querido, eu não tenho nem como pensar na Série C. Eu não tenho nem como pensar na Série C. A situação, ela é uma situação que não é boa. Não adianta eu dizer aqui que está tudo bem, que a situação é boa, que não é. A gente tem agora que focar no campeonato estadual. A gente tem uma final no próximo final de semana. Eu gostaria muito, nesse momento, estar numa situação melhor, para que eu pudesse já pensar no campeonato brasileiro. Mas, eu não posso nem imaginar, eu não posso nem pensar na Copa Lagoas. Porque é na outra quarta-feira. Eu tenho que canalizar todos os esforços para essa final, que nós vamos jogar no próximo final de semana. Então, assim, é unir todos os esforços, valer, prevalecer o escudo, união e força. A gente precisa agora, o Marcelo Cabo não pode pensar nele, fulano não pode pensar. A gente tem que pensar hoje como instituição, a gente tem que pensar no clube. E se eu tiver que chegar no CT segunda-feira e sair só depois do jogo de final de semana, para mim não vai ser nenhum problema. Então, assim, eu não vou medir esforços para poder levar o CSA ao lugar onde ele tem que estar, que é disputando a parte de cima da tabela. Já três da manhã, Cabo? A gente tem uma programação, um planejamento, que a gente vai seguir. E trabalhar bastante para esse jogo de próximo final de semana.